O que você fez nessa mudança é porque eu estava com muito problema de tirar peso e baixar para o meio pesado, então eu resolvi, eu, meus head coachs, o Cono Silveira, o Capel Pult, Marcos Damaque, a Rumpa, entendeu? A gente resolveu subir para essa categoria devido ao trabalho que eu tinha para tirar peso. Eu estava tendo muita dificuldade em ficar em cima da divisão de meio-heavy, depois de Cono Silveira, Marcos Damaque e o Capel Pult, meus coaches, nós decidimos ir para o heavyweight e eu me senti muito melhor lá. Adam, ele veio e Alton Beig, especialmente o Edmonds, o Cono Pond, ele teve muito sucesso no campo, ele teve muito sucesso. O Adam veio de uma divisão espetacular, você achou que você fosse ter tanto sucesso no chão como você teve nessa luta? Eu achava sim, eu sabia que o meu chão, a minha parte de chão por cima, eu trabalhei bastante ela, esse tempo que eu fiquei afastado pela usada, eu treinei bastante Jiu Jitsu, competi Jiu Jitsu, botei o Kimono, entendeu? Agradecer a minha equipe, Cicero Costa e o meu professor de wrestling, Alineza, então eu sabia que por cima eu ia conseguir trabalhar ali com pressão, ele ia ter muita dificuldade para me finalizar. Sim, eu estava certeza, eu treinava o Jiu Jitsu com meus coaches, eu realmente comprei no Jiu Jitsu na época em que eu estava fora da usada, e eu me sentia muito confiança, eu sabia que eu estaria muito confortável lá. Adam veio de uma nota muito curta, foi isso difícil para ele? Ele estava preparando para um adversário muito diferente? O Adam pegou essa luta com muito pouco tempo, foi mais difícil para você se preparar para um lutador diferente? Na verdade eu ia lutar com o Ruslan Magomedov, que é um cara totalmente diferente, na verdade o ponto fraco dele era a parte de chão, entendeu? Então, para mim não mudou muito a estratégia, porque eu estava pronto para lutar tanto em pé quanto no chão, tanto que quando o Adam me derrubou eu fiquei tranquilo porque eu sabia que tendo espaço eu ia sair daquela situação, então para mim foi normal, entendeu? Como eu falei, a questão do peso favoreceu muito para mim, porque eu me preocupei só com performance, só em ser um lutador melhor? Sim, eu estava pronto para lutar com o Ruslan, eu sabia que o Ruslan estava forte na terra, então eu não mudava muito o meu jogo, e o que realmente me ajudou foi a mudança de peso, e eu fiquei muito, muito confortável com ele, então não foi um problema para mim. Quem acha que seria o próximo? Na verdade, eu não tenho ninguém em mente, eu acho que é uma divisão muito apertada, tem bastante atletas bons, mas quem vier eu vou estar pronto, eu sou um lutador melhor hoje, estou cada dia mais completo, e vim para bagunçar essa categoria. Você sabe, é uma divisão de diversão, tem muitos jogadores, eu estou muito bem aqui, e eu comecei para ver a divisão, então eu não estou realmente olhando para o futuro, qualquer pessoa que eles colocam em frente, eu estou desenvolvendo meu próprio jogo, então eu vou estar pronto. Esse é o mesmo tempo.